Tem jeito não! Acabou de sair o resultado Aqui tá todo mundo do seu lado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Olha aqui, tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado O que é isso?